Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Quando eu joguei pela primeira vez, eu achava que essa fase era impossível de passar. O boss dela, até hoje, quando eu jogo, eu gosto de ir pelo modo mais suicida pra matá-lo. E muitos de vocês já devem até saber qual é. Bem, aqui nessa fase temos dois caminhos, um por cima e um por baixo. Eu gosto de seguir no caminho de cima, que é o mais fácil. Então é isso que eu vou fazer. O caminho de baixo tem fogo e é uma complicação enorme. Pra ajudar aqui, vou subir de Tails, porque mesmo você indo por cima, inicialmente, o jogo vai fazer de tudo pra te mandar por baixo. O que ele quer te ferrar? Não, não! Porra, Sonic! Vocês querem me ferrar mesmo? Então, se eu seguir por aqui, por baixo, eu ainda vou lá pra parte de fogo. E eu quero evitar muito tudo isso. Calma aí, Tails. Vamos arrumar as coisas aqui, né? Não vou trocar por... Ah, não. Aqui eu vou precisar do Tails mesmo. Ah, droga. Aí! Ótimo. Ah, não posso pegar... É, eu não poderia ter pego isso. Agora eu não posso mais... Ah, então vai sair. Não posso mais voar. Se eu voar, eu me transformo. Eu queria cortar caminho. Se tivéssemos indo por baixo, essa parte aqui que está subindo, seria fogo. Lá embaixo é tudo fogo, só a tristeza mesmo. Seria um lugar muito alto. Então, eu fiz tudo isso pra evitar complicações. E todo o caminho é uma parte de fogo. E eu quero pegar aqueles bônus lá em cima. Porque sim... Uou! Pronto! Olha que alegria. 115 argolas. E agora, tem que tomar cuidado pra não perder. Todos vocês pulando no momento certo. Opa! Espetos. Opa! Ah! Chegar nessa parte aqui... Não! Mas tudo bem. Estou chegando no boss. Eu ia falar que chegar nessa parte aqui é muito complicado. Se você não tiver escudo. Mas agora que estamos aqui... A gente deixa esses bichinhos matando. Pronto! É, derrotamos mais um boss. É, até que a fase... Eu vou fazer só uma fase hoje. E a gente vê o que faz nas próximas partes. Porque no vídeo anterior as fases ficaram mais curtas. Então deu pra fazer... A Aquatic Rain Zone e Cassino Night Zone. É. Então a Missy Cave Zone vai ficar para o próximo vídeo. Que por sinal é uma fase com uma música que eu gosto bastante. A fase eu gosto bastante. Derrotar o boss dela eu gosto bastante. Então para essa fase que o Magic King gosta bastante. Não percam... É, é a décima primeira parte. Eu creio que será a décima primeira parte. De Sonic Classic Heroes. Aqui para a Hack Room Team. Então um grande abraço a todos. Não percam os grandes projetos de Dartme, William, Ruesdorazo, Linker e Redmage. E tchau!